A Terra não é lugar de punição Ela é conquista eterna sim O nosso sonho não é ilusão Ele é real Sim, é real pra mim A Terra não é lugar de punição Ela é conquista eterna sim O nosso sonho não é ilusão Ele é real Sim, é real pra mim Vamos chamar Buda e Jesus Pra tomar um café juntos E resolver o problema do mundo E construir a transição Junto com os seres de luz que virão E enfim renovarmos tudo Deus é uma garota ansiosa Ela não vê a hora de voltar pra terra E pra mim Voltar pra mim Deus é uma garota Deus é uma garota ansiosa Ela não vê a hora de voltar pra terra E pra mim E pra mim Voltar pra mim A minha gatinha linda voltará E juntos nós vamos governar E construir uma nova terra As nossas crianças vão brincar E os animais todos vão rolar Sob o sol verde da nova era Que é pra sempre É pra sempre É pra sempre E pra sempre A nossa terra Pra sempre, pra sempre, pra sempre